Vou focar na minha área, eu tenho que ser o único na minha vivência aqui, na atmosfera que eu estou vivendo. Então tinha Maringá, e aí eu fui explorar Maringá no seu auge ali, que não tinha nada de esporte. Hoje a gente tem o Maringá na primeira divisão do Paranaense, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas na época, 2010, eu cobri o primeiro jogo do Maringá, da história do Maringá, na terceira divisão do futebol paranaense, gente. Então eu lembro que até hoje me marcou muito aquele jogo, foi o Maringá, futebol clube, venceu o Junior Team por 1x0, um time de Londrina. Gol do Cabixi, eu marquei, foi o primeiro jogo da história do Maringá, que não era, não estava longe de estar na primeira divisão do Paranaense, né? Estava na terceira, mas não tinha ninguém para fazer, para cobrir. E ali a gente achou um espaço, a gente achou um espaço, a gente fazia vídeos, a gente fazia entrevistas, a gente levava esse vídeo para a internet, a gente tinha os nossos textos. Então ali, a parte multimídia, na prática, que eu acabei aprendendo a fazer tudo sozinho. E eu editava sozinho, filmava sozinho, eu era o repórter, colocava a câmera parada assim na minha frente, tripé, ajeitava, fazia as entrevistas e as gravações, e ali eu consegui crescer e pegar uma bagagem muito grande. E foi a partir disso que daí veio a chance de chegar até o Sport TV, né? Exatamente. Exatamente.